Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom, gente. Amanheceu um dia ensolarado em Poços de Caldas, hein? Estamos aqui na Avenida João Pinheiro, de fronte o Parque Municipal Antônio Molinari, tá bom? Aí, ó. João Pinheiro. É isso aí, hein? Com sua pista de caminhada, sua ciclovia. E nós aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus por mais um dia, um belo dia. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana. Tamo junto, povo. Bom dia, meu povo. Bom dia, meus amigos. E bom dia, minhas amigas. Inscritos e visitantes no canal, hein? O canal Zé na Estrada, com o Zé Caelinho. Esse amigo que eu vos falo. Pessoal, pra você que tá chegando agora, nesse canal aqui, né? O canal Zé na Estrada, tá bom? Eu gosto muito de... Sempre gostei e priorizei, né? Mostrar as beleias naturais por onde eu passo, tá bom? E aproveitando essa deixa hoje, né? Nós não estamos viajando esses dias. Compartilhando com vocês aqui, nessa manhã de sábado, ensolarada, a nossa cidade aqui de Poços de Caldas, tá? É, Poços de Caldas. Tá bom, gente? Estamos aqui no alto do Jardim Country Club. Mais precisamente, Jardim Doutor Ottoni, tá? E pegando essa vista parcial aqui da nossa cidade de Poços de Caldas, tá bom? Bem nessa reta que nós estamos vendo aí, é o centro da cidade, né? Que vai pra lá, tá? A nossa esquerda, bem naquele altinho ali, tá o Cristo Redentor. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Pra ver se dá pra ver o Cristo lá em cima. Olha, olha, olha. Tá vendo lá? Cristo Redentor. Muito bem. É, gente. E aqui, ó, com zoom, a nossa cidade, a vista parcial dela, tá bom? É, aqui embaixo, Jardim Country Club. Jardim Country Club. Onde eu vivi um tanto da minha infância, hein? É, essas avenidas aqui embaixo, ó. Bem aqui, né? A gente... Tá aquela carreta parada ali, tá vendo? Ali é a Avenida Monsenhor Derige. Hoje, nós vivemos a nossa infância muito aqui, tá? Essa região aqui de Poços, essa região aqui é a região que tinha ali... Antigamente falava a favela do Country Club, tá? É, favela. Mas eram barracos, tá? Não era favela igual... Construído de alvenaria, né? Igual hoje, era barracos de lona mesmo, né? De zinco, de... Barraco mesmo. Onde é que a gente cantava muito aquela música? Vai, barracão, pendurado no morro, vem pedindo socorro da cidade a teus pés... É, a gente cantava essa música. A gente tinha um grupo que a gente participava, né? Da comunidade, que chamava Grupo de Promoção Humana. Onde a gente fazia trabalhos aqui, né? Com o pessoal aqui da favela do Country Club. E até hoje... Até hoje... Quarenta anos, mais de quarenta anos isso... Nós temos ainda algumas pessoas que moravam ali naquela época... Que ainda continuam sendo amigos da gente, tá? Beleza? É isso aí, hein? Vou dar um zoom aqui pra vocês. Ali naquele alto ali, ó... É a... Fica a... PUC Minas Poços de Caldas. É... A PUC Minas Poços de Caldas. A PUC, no meio daquele... Tá vendo ali? Não sei se dá pra ver no vídeo aí como tá lá, né? Mas a PUC... Ela veio pra Poços de Caldas em mil novecentos e noventa e sete. Em Campô, Altairquia Municipal de Ensino aqui, né? E a PUC, quando veio pra Poços... Foi um... Primeiro... Quinto funcionário que a PUC teve em Poços de Caldas... Foi o donado Zé Cailinho. É... O Zé Cailinho entrou ali de motorista... Na PUC Minas Poços de Caldas, hein? E trabalhamos ali na PUC um bom tempo, né? Até dois mil e dois. Depois a gente foi trabalhar por conta própria, tá? E na PUC, nós fizemos muito boas amizades. Então, nós fomos o quinto funcionário... A ser registrado aqui em Poços de Caldas na PUC Minas. Tá bom, meu povo? É... E aqui, ó... Dando um giro aqui pra vocês verem. Aqui nós estamos no alto do bairro Jardim... Doutor Jardim... Bairro Doutor Otone. Aí, estamos de moto hoje, tá? Estamos fazendo uma entreguinha de água mineral. E paramos aqui pra dar um... Aí, ó... Aí, ó... A danada. Paramos aqui pra fazer um videozinho pra vocês... Pra... Compartilhar, né? Com vocês um pouco dessa vista maravilhosa aqui de Poços de Caldas, tá? Dando um giro total aí. Tá vendo? É... Muitos prédios... Muitos prédios... A... A região aqui... Se formou com muitos prédios, né? Por conta... Mais por conta da PUC também, né? Então... Nossa... Prédio... Subiu o prédio pra caramba aqui, tá? Essa construção que nós estamos vendo aqui embaixo... Deixa eu dar um zoom aqui, ó... Tá vendo ali? Essa construção aqui, ó... É o fórum de Poços de Caldas... O fórum de justiça aí, né? O fórum... Tá sendo construído aqui... Pra descentralizar... Tá bom? Decentralizar... É... O serviço... Que lá no centro, onde é o fórum hoje... Não tem condições, né? Não tem condições muito de ficar... É... Não tem estanciamento, tem nada... Então... A prefeitura cedeu pro estado e tá sendo construído aqui... Nessa região do Jardim Country Club... O fórum de Poços de Caldas, tá? Cadê ele? Ali, ó... Aí, ó... O fórum tá sendo construído aí... E tá bem adiantado as obras... Beleza, meu povo? Muito joia! Que beleza! Tá bom? Então é isso aí... Eu gostaria muito de estar... Agradecendo você que tá me acompanhando nesse pequeno vídeo por aqui, tá bom? Fazendo uma pequena amostra aqui de Poços de Caldas... Nessa manhã de sábado... Aqui, tá? Canal Zé na Estrada... Também é cultura... E gosta de mostrar muitas belezas naturais por onde a gente passa... Então... Nada melhor que a gente... Compartilhar com vocês... Essa beleza... Aqui de Poços de Caldas... Aqui do sul de Minas, né? Ah... Aí, ó... Tá vendo? Então tá! Beleza, meu povo? Já deu seis minutos de vídeo... Eu gostaria muito de agradecer a você que veio comigo... Tá? Você que me acompanhou aqui... E gostaria de pedir pra você que volte sempre... Volte sempre... Volte sempre... Que nós estamos de portas e coração abertos pra recebê-los... Beleza? Tá? Uma joia, então... A partir da semana que vem... Teremos vídeos novamente com o trovão azul, né? Com o azulão... Aí pelas estradas de Minas Gerais, tá? Se Deus quiser... Querendo Deus... Nós estaremos aí... Forte e firme... É... Percorrendo a nossa trajetória... E compartilhando com vocês as belezas das estradas de Minas Gerais... Um forte abraço a todos... Que Deus abençoe... Tudo de bom e de belo... E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.